Olha isso, já dei banho nela, tá? Tá linda pra ser nebacetinho, machucadinho, né princesa? Aqui eu preparei um mamão com... Mamão com banana, bastante cálcio e glicopan. Dei uma gotinha de glicopan na boca dela e dei cálcio também. Comprei uma papa que eu lembrei pra vitamina, que eu dei e ela durou. Já comeu bastante, já coloquei ali, então ela fica um pouquinho aqui... Tá no sol, que é importante ela pegar sol por conta do banho, tudo, pra ela exercitar também. Né princesa? Mostra pra ela como eu vou chutar. Aí coloquei pra não cair lá embaixo, tem uma almofadinha lá. Se caso ela cair, não machuca ela, tá? Aí ela vai, tá andando. Ela vai firmando os pezinhos devagarzinho. Né princesa? Aí ó. Ela vai ficar bem, você vai ver só. Ó lá. Viu? E assim ela vai ficar aqui. Tá bom? Tá bom?